o pessoal boa noite estou aqui com essa incrível vitrola áudio técnica automática modelo atlp60x gm na cor grafite também está disponível na cor marrom aqui é o braço então ela volta aqui ao terminar de tocar o disco vinil ela volta aqui a posição do braço aqui tá em duas velocidades mostrando aqui mais imagens e passar alguns detalhes técnicos para vocês mas aqui a parte visual as imagens do produto para que vocês têm uma idéia de como é que é necessário um cabo p2 um dispositivo de áudio com entrada p2 que aquela p2 é parecida com aquela do fone de ouvido tá pessoal para poder ligar porque não o som não não sai através do toca discos tá você tem que ter a caixinha e o vendedor pode recomendar algumas para você tá bom se você tiver dúvida se ela tiver o cabo p2 você vai conectar vai ligar e vai sair o som normal na caixão normal na caixinha tá com cabo e entrada p2 tá certo pessoal eu não vou enfatizar o preço peço peço aqui por favor pessoal faltam aí cinco dias tá é para o prime dei são apenas dois dias dia 12 e 13 de julho e faltam apenas cinco dias e vai ter frete grátis aí para os produtos e tiverem elegíveis aí para prime tá pessoal não não percação essa excelente oportunidade não vou mostrar que preço vou passar aqui algumas informações lembrando que é possível você selecionar ele na cor marrom esse aqui é o marrom vou mostrar para vocês esse é o marrom tá pessoal ó ó tá vendo aqui é o marrom tá vendo aí pessoal grandão e tem o prato mas eu acabei selecionando aqui o prato achei mais bonito né mas com a mais sofisticado mais moderno né mas se você também quiser o marrom não tem problema pode selecionar lá e levar aí a cor da sua preferência tá bom pessoal é só que eu entendi que tem um bom custo-benefício tá a operação pessoal totalmente automatizado do tocadis com adicionamento por correia com duas velocidades 33 taço 1 e 3.45 rpm anti ressonância prato de alumínio fundido base de braço e cabeceira redesenhada para melhor rastreamento e redução de ressonância cartucho fonográfico integral dual magnético ponta de mante sustento substituível atn 3 600 l o adaptador ac lida com a conversão ac dc fora do chassi reduzindo o ruído da corrente do sinal então essas são as informações tem mais detalhes técnicos tem algumas sugestões você pode comprar o finil e essa caixa também é uma sugestão aqui tá bom apenas uma sugestão se você precisar de disco de vinil se você ainda não tem sua coleção ou adquirir qualquer um vinil também tá disponível à venda aí na loja da amazon tá pessoal detalhes aqui técnicos é áudio técnica fabricante áudio técnico como esse modelo é o at lp 60 x gm ele não toca discos de vinil at lp x 60 x gm é do ano de 2019 é do tipo é uma operação tem uma operação totalmente automática reproduzir discos de vinil em 33 ponto 1 terço e 45 rpms 33 rotações e 1 1 terço e 45 rpm é toca discos a modelo at lp 60 x gm capa contra poeira feltro prato com correia de acionamento adaptador de 45 rpm cabo de áudio rca aproximadamente 1,2 milímetros adaptador ac aproximadamente 1,5 milímetros e ele é bivolt tá pessoal tá vendo ele funciona aqui em ambas as voltagens tá ele é tem uma boa eficiência de economia de energia né a mais então é muito bom isso aqui quando tem um a pessoal quer dizer que ele tem energia ele economiza mais energia e a maior eficiência é um a com mais tá então ele é muito econômico ele é elétrico com fio tipo material dele em plástico tá essa coisa que é o grafite conexões com fio e tem um ano de garantia que ele pesa em torno de três pontos sessenta e oito quilogramas lembrando modelo é o at lp 60 x gm aí ainda ele quer um código universal zero zero quatro dois zero zero cinco vinte e nove sete um as dimensões quarenta e oito ponto vinte e seis quarenta e três pontos dezoito e dezessete pontos setenta e oito centímetros quilos pesa apenas três pontos sessenta e oito quilogramas tá pessoal pessoal que tem outros modelos é de toca disco não vou enfatizar preço tá peço para que vocês por favor visite o site para que vocês possam verificar outros produtos tá bom ódio técnica técnica a at lp 60 x mesa giratória com acionamento por correia totalmente automatizado é muito bonito pessoal visualmente tá é aqui a parte dele de cima né tem essa capa aqui para proteger da poeira é o áudio wi-fi experimente o áudio de alta fidelidade no vinil operação fácil na plataforma giratória com acionamento por correia totalmente automático com duas velocidades você pode escolher aqui a velocidade aqui de acordo com o que está escrito aí no vinil tá prato de alumínio fundido anti-ressonância é esse esse braço dele que está dizendo que foi redesenhado base de braço cabeça redesenhados para rastreamento aprimorado e ressonância reduzida cartucho de áudio técnica de alta qualidade cartucho fono integral do magnet com agulha de diamante é uma agulha de diamante e substituível tá pessoal aí modelo a nt 36 00 l maior clareza adaptador adaptador ac lida com a conversão a cdc fora do chassi reduzindo o rio na cadeia de sinal essas são as informações tá pessoal tem mais informações peço que por gentileza visite o site através do meu link tá pessoal tem muitos produtos aqui de áudio eu peço para que você visite aí com calma aqui são algumas perguntas que já foram feitas aqui pelos clientes e os próprios que compraram o produto vai colocar a resposta aqui porque experimentaram o produto então assim quem comprou sabe como é que é o produto né já fez uma avaliação já comentou as perguntas aqui dos clientes tá bom não pode ser que tua sua pergunta esteja aqui se não tiver você pode perguntar aqui que eles respondem até 24 horas tá pessoal tem 85 por cento dos clientes avaliado positivamente tem algumas fotos aqui ó é muito bonito estoca disco pessoal muito bonito mesmo chama atenção né tá vendo aí pessoal bem bacana né vem desta forma aqui na caixa pessoal já compra a caixinha com a entrada da p2 e já liga aí e já estreia aí o equipamento né pessoal os clientes avaliar e colocaram que tem um bom um excelente custo benefício tá pessoal são as avaliações aqui muito positivas tá é dos clientes que compraram produto e avaliar positivamente então ou seja 85 ou seja a maioria dos clientes né compraram o produto e vai ser avaliado positivamente mas eu peço a você pessoal que tá amadurecendo aí a compra que você é entre em contato com o vendedor verifique aí se o vendedor é atencioso se ele presta um bom atendimento e se realmente você amadurecer compra o produto se você tiver certeza da compra tá bom essa essa é o conselho esse é o meu conselho aí para você que tá pensando em tá adquirindo um produto tá bom então lembrando que o produto de hoje a vitrola toca discos áudio técnico né pessoal para você que tá aí é nostálgico aí com relação aos discos de vinil aqueles discos antigos né então você vai poder tocar aí seus discos favoritos novamente basta ele tá adquirindo a vitrola é aqui eu procurei uma que tivesse boas avaliações e que não fosse tão cara pessoal porque tem algumas vitrolas aqui que chegam a passar aqui de um valor realmente bastante alto eu encontrei essa aqui entendo que ela tem um bom custo-benefício tem até vitrolas mais baratas mas eu não sei se tem qualidade essa que parece ser uma vitrola intermediária que nem é a mais cara nem a mais barata mas que tem uma qualidade razoável para boa e tem boas avaliações os clientes que compraram avaliar positivamente então uma boa sugestão para você voltar a tocar seus antigos vinis tá pessoal que são aqueles discos grandes que tinha antigamente tá bom para você que tem discos aí que tá com saudade de ouvir né e de repente perdeu seu equipamento porque ficou velho porque estragou e tem vontade realmente de novamente de comprar mas ainda não teve a chance essa aqui é uma boa oportunidade para você tá adquirindo o seu novo toca-discos tá pessoal então é uma boa oportunidade né aproveite a prime deu faltam menos de cinco dias para ter aí frete grátis e outros benefícios aí no prime de lembrando que são apenas dois dias né dia doze e treze de julho tá pessoal tá certo então esse foi o review de hoje pessoal espero realmente que vocês tenham gostado lembrando que o canal marineto é o canal da família brasileira desejo todos pessoal que tem uma semana próxima abençoada fiquem todos com deus tá para você que ainda não é inscrito se inscreva no meu canal pois assim você vai estar ajudando imensamente no crescimento do meu canal se você quiser me ajudar o link para tentar adquirir um produto é esse link aqui vou mostrar aqui para vocês é esse link aqui pessoal esse link aqui tá vai estar disponível na descrição do vídeo também se você quiser me ajudar daí se não também não tem problema eu desejo realmente boa sorte a você tá certo pessoal também e se não quiser comprar também não tem problema se inscreva no meu canal que é inteiramente de graça você não vai gastar nada por isso também se não quiser se inscrever também não tem nenhum problema fique à vontade tá bom pessoal mas comente aí deixa os comentários aí se inscreva clique no sininho para que você receba novos vídeos tá bom então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês realmente tenham gostado e desejo a todos aí que tem uma excelente noite fiquem todos com Deus até o próximo vídeo tchau tchau pessoal boa noite